Esse vídeo de review né, nesse encaderado né, do Aquaman, especial de aniversário né, eu tô fazendo isso por causa do filme mesmo né, eu vou lançar acho que esse review aqui no dia do filme, especial de aniversário né, eu vou lançar acho que em 2022, ou 2021 né, eu fico muito chato com a panina hein, aqui eu corto a capa né, em 916 páginas, eu fico muito chato, porque antigamente aqui tinha o ano né, em 916 páginas tem o ano né, mas em, se for o cartão não tem, mas o ano então, tá, isso é a primeira história né, que tem o roteiro aqui, tem os roteiristas, mas em cada história vai ter os roteiristas e desenhistas, mas eu, a primeira história né, vai ser pro Death Park e Aventure, Ftocking Chander, vai ser uma história com o Aquaman, ele tá ainda com o Cabelo Grande, ele vai estar né, ele vai estar, parece cachorro, ele vai inventar, é, esse, esse, uma história bem curta né, aí vai ter que nem essa arte, aí tem algumas informações né, quem ele é, a quando, a minha versão dele, ele, quando ele, quando, a minha, aqui no Brasil, aí tem, aqui tem a meia né, a, a, a edição que ela, a, a edição aqui tá, a, quem fala aqui, aqui no Brasil, quando ela apareceu, foi Super Amigos 11, da Ibao, de 17, já assinou a história, é do Aqualad, já é uma história muito boa, uma história bem legal, do, do, do Jeff Jones, e, Paul, é, com, Paul Peniche, ele vai inventar o pai dele né, que é o, a Raya Negra, mas, que aqui, ele, eu descobri que não, a Raya Negra é um robô, assinou a história por, Marshall, não sei, Donin, Avina, que vai ser, o Aqualmang, o Tempest, aqui, vou inventar, aqui, essa, tem que ser, aqui, bem legal, é, a arte bem legal, aqui tem o Aqualad, também, ele, que foi, que é, 2010, aqui, ele vai, né, ele fala, que, baseado, desse, Deluxe, portão, mais claro, ó, a Raya Negra, né, que fala também, em Aqualmang, dia 5, que não fala, quando, ta, daqui, do, do Flamengo Brasil, tá, aqui, uma história, também, do, do, do Thisth americano, do, do For MAN Keith, em Sorta, da Raya Negra, a, 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 em, em Multisportage, em Multisportage, tá, em Multisportage, o Aqualmang, do passado, né, ele vai contar, nesse, esse, 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 Antigo Rei, né, de Atlântida, tá, então, bem interessante, arte bem, militar, arte bem, legal, sou história curta, né, e, a, a, sobre história, aula, vai ter esse cara aqui né, que é o Agafé que eu não conhecia, que é o roteiro puxando ao da Riker então tem aqui, então é bem curto tá, ele vai inventar esse ceia a próxima história, a arte é bem, é um pouquinho diferente a arte né ele vai inventar essas ceias, é bem curto ele mesmo, é, é, tá, é para o Margaret Penet, e tem aquele Neu as onzelas do reino, aqui tem a Tempest, né, Tempest, fora aqui, também tem a Neymbao, aqui é o Batman 52 Tula, que foi super amigos de São Teiro, né, da Rebao, aqui também fala, aqui foi Agumem, não, Agumem 19, 29 a próxima história, vai ser Agumem pintando esses ceia, né, acho que ele vai pintar esse aqui do Fulso bem legal, fala aqui no contexto, não é, é, o Apapel Cochina é esse aqui, então, ele vai, com o Scott, Scott, então, a próxima história também ele vai pintar aqui o, 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 aparece aqui, mas eu trouxe, mas eles vão se pintar né, bem A próxima história também é bem legal, tá? A arte também tá bem legal E eu vou ter também Budan, Jules e Steven Spinger Ele vai resolver uma coisa lá, tipo maticando com o reino E tá com a arte bem diferente, tá? Então bem legal mesmo A próxima história, a arte não é tão bonita, mas é bem legal o roteir, tá? Vai trabalhar assim o arraia nele, então Aí a gente vai ter o arraia nele, né? Então vai ser meio que aqui vai mostrar meio que pouco o arraia nele, né? Então é bem legal Olha esse visual dele Aqui tem o fundo, não vou saber, né? Sobe a fila dele Pra ser aqui no Brasil e lá também o volume 4 Aqui deu o arraia nele, né? Do de Bob Dylan Lee, né? Dizem celebra, a vida é carreira do Robson Rocha Demorrendo em 2021 E a última história, tá? É pro Brendan Thomas e Diego Guller É uma história bem curta, tá? Aqui eu comi o Alcool LED e vou enfrentar O Alcool LED, né? Vai enfrentar o Corsaio Mas... A maioria do meu fim tá? Bem curta, tá? Aqui fala que ia continuar com a minha busca Aqui é a capa, né? Aqui termina Tem nenhuma capa alternativa Lambada, né? Aquelas lambadinhas, né? Bem curta mesmo, mas é uma ediçãozinha que vale a pena 20,90, né? Eu acho que vai mais a pena gastar em mensal, tá? Acho que o meu alfabeto que eu tô vendo é Que vale a pena investimento é Essas aqui, de 30 anos E sagas É... As sagas... Eu tô ocupando as sagas E... Tem um só... Acho que agora eu tô com umas três sagas aqui Então eu vou ocupar mais sagas É... Eu vou me desfazer de algumas edições aqui Tem ninguém que fazer, né? Fala de espaço Então é isso aí, galera Até lá, tchau!